O evento foi promovido pela Piscicultura Águas Clares de Mococa, que fornece para todo o Brasil alevinos de diferentes espécies, e também pela Coperpanga, uma cooperativa que chega para fortalecer o trabalho dos produtores de peixes da região da Alta Mogiana. Segundo o presidente Martinho Colpani, uma associação foi formada há dois anos atrás e tem gerado resultados positivos no Brasil e América Latina. Agora inicia-se uma nova etapa com o Coperpanga, ou seja, reúne criadores de peixes pangáceos. Nós já estamos nesse projeto há mais de dez anos. Então desde o início foi gerar tecnologia, depois conscientizar o produtor da importância, depois criar modelos, levar para alguns produtores casos de sucesso da produção do panga e mostrar que o mercado existe. Recentemente, em 2017, nós abrimos uma associação para que representasse a nossa atividade. Essa associação hoje está sendo uma das maiores associações brasileiras de agricultura. Ela já levou palestras no Rio Grande do Norte, no Ceará, Maranhão, Pará, Brasil. Nós temos um grande workshop, tudo em função dessa associação. Estamos agora recentemente, vamos em breve para um seminário internacional em Foz do Iguaçu e até na Colômbia, a professora que faz parte, que é a UFSCar, está junto com esse processo. A associação já foi chamada para ir na Colômbia e eu estou indo fazer uma apresentação lá, dada a importância que a associação conquistou. O trabalho caminha a passos largos e dentro de pouco tempo a sede deverá ser construída em Bococa. A cooperativa nasce sem um braço desse tamanho, então a gente está limitando, porque a gente quer um trabalho muito sério, muito pé no chão, as dificuldades são gigantescas. Então o que nós limitamos em 200, 250 quilômetros do nosso entorno para que a cooperativa consiga atuar, mesmo assim sobre algumas deficiências. O foco maior é a região mugiana, a média alta e baixa mugiana. A gente vê muita potencialidade na nossa região. E Bococa liderar esse processo, uma cooperativa bem estruturada. Apoio e incentivo para que todo o trabalho dê certo não vai faltar dos produtores associados e pessoas envolvidas na produção do pescado. Sim, o peixe é uma proteína que está ganhando bastante espaço, né? E isso vai gerar emprego, vai gerar renda. O espaço geralmente não precisa de um espaço muito grande, né? Então tem tudo para dar certo. O encontro na sede do Sindicato Rural contou também com a presença da pesquisadora e professora da Universidade Federal de São Carlos, doutora Luciana Secdias. Sim, cada vez mais ele vem ganhando mercado. Nós já temos um mercado consumidor já pronto, estabelecido, mas com peixe importado, né? Com o panga importado. Então, por questões de dias, eu acho que a gente consegue trocar o panga importado pelo panga nacional, pela sua qualidade, né? Pela sua superioridade em qualidade. E por se tratar de um produto nacional. E por propiciar a geração de rendas dentro do nosso país, em vez de mandar para outro país, né? Então, toda vez que a gente importa, a gente acaba gerando, mandando rendas, divisas para outro país. E que a gente pode colocar, deixar tudo aqui dentro do Brasil, né? Na abertura do evento, o professor Adriano de Carvalho, da FATEC, Faculdade de Tecnologia, falou sobre a importância do cooperativismo, que une e fortalece o trabalho dos piscicultores. O cooperativismo, ele se mostra como uma alternativa viável para a sociedade, que muitas vezes é marginalizada pelo sistema, não consegue preços justos. Então, hoje, as grandes farmácias, os grandes supermercados, todos trabalham em rede, né? E o cooperativismo é isso, é a associação de pessoas na busca pelo bem comum, sempre visando o bem coletivo, não tem objetivo de lucro, mas tudo que é colocado ali como resultado é dividido entre os cooperados, é a troca de informação, é a busca pelo mercado competitivo.